Fala Mano Mara, lançamento na região da Ponta Negra, estilo Ponta Negra. Observe aqui o imóvel, apartamentos com dois dormitórios sendo um suíte, este é o decorado. A sala de jantar, aqui do ladinho nós temos o espaço da cozinha, a cozinha é muito boa. São aproximadamente 49 metros quadrados, construir privativo, área de serviço, já tem os modulados. Agende a sua visita conosco neste decorado maravilhoso. Tem também esta bancada aqui, com uma decoração, armários deste outro lado, muito bom apartamento, com dois dormitórios, lançamento bem próximo, bem do lado do shopping Ponta Negra. Agende a sua visita, apartamentos com varanda, varanda ampla. São sete torres, aproveite a tabela invertidor. Algumas unidades tem este detalhe aqui, que seria um homer, espaço escritório. Dois apartamentos, sendo um suíte. Aqui é o primeiro dormitório, já com os armários, aqui é o decorado. Então você tem a ideia do espaço, o que sobrou de espaço. Já tem o beliche, já tem toda a decoração, inclusive aqui também armários. Banheiro social, muito bom este banheiro social. E em seguida a suíte, a suíte, um espaço bom de suíte também. E aqui atrás de mim, virando o banheiro da suíte. Esta é uma das plantas. Dependendo do andar, você tem a possibilidade de visualizar o rio, o rio negro ou a ponte do rio negro. Aqui é mais um ângulo do apartamento. Então entre em contato conosco e agende a sua visita no decorado. E tire todas as suas dúvidas. Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Você pode usar o seu FGTS como parte de pagamento. E aí Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. E aí Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. E aí Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. E aí Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. E aí Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. E aí Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal. E aí Que faz o financiamento pela Caixa Econômica Federal.